Por exemplo, a festa italiana em São Caetano do Sul Ali naquela igreja, antigamente, existia um cemitério Atrás da, não a igreja atual, antes tinha uma outra igreja Que haviam cemitérios ali de pessoas pretas e indígenas E aí o que acontece? A festa italiana acontece bem em cima desse cemitério Salve galera, aqui é o Rond Nelly Lima, o Rond Estou aqui para convidar todos vocês para participarem da eleição do Conselho Municipal de Política Cultural Neste sábado, dia 6 de novembro, das 9 horas até as 2 horas da tarde Então, para quem não sabe, o Conselho Municipal de Cultura É um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura Que tem a função de fiscalização dos atos da Secretaria Mas também de proposição de projetos Então é um organismo ali muito importante Que deve ser ocupado por artistas e fazedores da cultura da cidade E neste sábado, então, vão ocorrer eleições para nove cadeiras deste conselho Eu estou ocorrendo a cadeira de teatro Então é muito importante que independente do candidato que você escolher ali para essa eleição Mais importante que isso é comparecer a essa eleição E aí, esclarecendo uma dúvida Não precisa ser artista ou trabalhador da cultura para ele votar Porque entende-se que a cultura é entendida de forma ampla Que todo mundo ali pertence à cultura, não só artistas Artistas são uma pequena parte da cultura Mas a cultura, de modo geral, pertence a todo mundo O modo de andar, o modo de falar O que você come, como você se porta em determinadas ocasiões da cultura Então todo mundo faz parte da cultura e tem direito a acesso a ela Então todo mundo que for munícipe aí de São Caetano Que tiver o título de eleitor de São Caetano Pode votar nessa eleição Dito isso, eu estou candidato à cadeira de teatro, como eu disse Mas eu gostaria de falar de outros pontos sobre essa cidade de São Caetano do Sul São Caetano do Sul, para quem não sabe Tem uma questão muito forte ali com a imigração italiana Você vê muitos nomes de ruas com pessoas italianas, sobrenomes italianos Você vê estátuas, homenagens e tudo mais Mas para quem não sabe, São Caetano do Sul já foi um território negro e indígena Por quê? Existe esse livro aqui A Escravidão em São Caetano Escrito pelo doutor José de Souza Martins Que é um professor emérito da USP E ele relata ali o processo anterior à chegada da imigração italiana em São Caetano Que existia a Fazenda São Caetano Que pertence à Ordem de São Bento da Igreja Católica Que ali havia a escravidão de pessoas pretas e indígenas Aí acontece o fato seguinte Que a Ordem de São Bento declarou a libertação, a abolição da escravatura Em todas as suas fazendas, todos os seus territórios ali 17 anos antes da Lei Áurea Que libertou todos os escravizados no Brasil todo Então é muito interessante a gente pensar que durante 17 anos São Caetano foi um território livre de escravatura Enquanto o resto estava ali ainda vigente essa escravatura Enfim, não preciso nem falar sobre isso Então durante 17 anos é muito provável que São Caetano do Sul possa ter sido uma espécie de refúgio Um quilombo ali de um território seguro para as pessoas pretas habitarem E se esse é um território que nasceu preto e antes de tudo ainda era um território indígena O território do Tijucuçu Porque hoje em dia, segundo o IBGE de 2010 85% das pessoas de São Caetano se declaram brancas E aí a gente fica pensando, por que as pessoas pretas indígenas saíram de São Caetano? O que aconteceu? Tem a gentrificação, que é o preço elevado dos aluguéis Enfim, as pessoas não conseguem se manter aqui Mas tem toda ali uma narrativa histórica do município Então eu acredito que a gente precisa levar essas outras narrativas Por exemplo, onde acontece a festa italiana em São Caetano do Sul Ali naquela igreja, antigamente, existia um cemitério Atrás da não igreja atual Antes tinha uma outra igreja Que havia uns cemitérios ali de pessoas pretas e indígenas E aí o que acontece? A festa italiana acontece bem em cima desse cemitério Então a gente precisa trazer essas outras narrativas também para a cidade, né? Não é apagar a narrativa italiana, que também foi muito importante É trazer essa outra para ambas conviverem juntas E é por isso que eu também estou indo ao Conselho de Cultura Tentando essa minha candidatura para defender essas ideias Então se você está aí, você concorda, você está com mais curiosidade Chama a gente no Instagram, arroba, underline, ronde Vamos trocar uma ideia Mas o mais importante também é que isso compareça ao Conselho de Cultura Para exercer o seu voto, o seu exercício ali de cidadania Exercer o exercício democrático Mas também vamos conversar sobre essas ideias aí de São Caetano Sobre essas narrativas históricas Certão, galera? Então a gente se vê aí nessa eleição E tamo junto aí, um abraço E aí